Olha como é que tu faz a fabricação de uma fábrica. Eu tenho uma, mas a minha é desse tamanho. A minha não é grande. O hotel é só de uma. O hotel é só de uma. Fazer uma serradora de uma serradora. Fazer uma serradora de uma serradora. Fazer uma serradora de uma serradora de uma serradora de uma serradora. A fabricação caseira, artesanal. É a pessoa que ensinou. Uma terá trânsita. Tchau. 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 Tchau.